Eu falo da mensagem em vez Aleluia Pedida na letra Aleluia Aleluia Eu não sei se compara O que Deus tem o que Deus tem O que Deus tem o que Deus tem Eu só sei que o que Deus tem Eu só sei que o que Deus tem Ele tem um que é meu salvador Amém. 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 Amém.